Ae pessoal, beleza? Me perguntaram em um dos meus vídeos como apagar o histórico de chamadas nesse telefone sem fio da Intelbras Eu vou fazer um vídeo bem rápido, tentar ser o mais objetivo possível Você vai fazer o seguinte, pressionar a tecla menu No primeiro item que é chamadas, dar um ok também com a tecla menu Aí você vai usar as teclas direcionais para ir até essa opção excluir E dar um ok também com a tecla menu Você vai escolher o que você quer excluir Se você quer excluir as chamadas originadas, as chamadas atendidas, as chamadas não atendidas ou todas as chamadas Você escolheu a opção, vou usar como exemplo as chamadas não atendidas Você dá um ok Aqui como está vazia, vazia Não apareceu nenhuma opção, mas apareceu a opção excluir, você dá um ok Tá certo? Dá um ok e pronto, apagou É isso, quer apagar todas as chamadas? Você vai ver aqui todas e dá um ok e apaga todas as chamadas É isso, vamos lá no histórico para ver se apagou mesmo Chamadas, ok Vamos lá Chamadas não atendidas Vazio Apagou tudo, tá pessoal? Então é isso aí, o exemplo para vocês Me perguntaram em um dos meus vídeos E eu estou aqui respondendo para quem também tem mais dúvidas a respeito disso Um vídeo simples, mas às vezes você está com dúvida e não está conseguindo, ok? Um abraço a todos, fica todo mundo na paz, o nosso grandiosíssimo Senhor Jesus Cristo Amém 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 Amém